Suponha que não quer seu presente. O quê? Presente? Uma coisinha que comprei para você. Comprou para mim? Não devia dar, não. Você não merece. Mamãe, por favor. Fala. Eu adoro presentes. Não é pesado? Ah, meu Deus. Comprei do tipo errado. Tipo errado? Isto é uma arma ilegal. Onde conseguiu? Daqueles rapazes que levaram os tiros. O carro estava cheio de armas. Comprou uma metralhadora num carro na rua. Eu tentei na loja, mas disseram que tinha que ser registrada. Poderia ser presa por isso. Por que não me contou? Porque eu queria que fosse surpresa. E foi. Puxa, é uma automática. Eu sei. E sua mãe? Puxa. Eu vou investigar. Obrigado. Puxa, quando sua mãe vai às compras, nunca se sabe o que pode trazer para casa. É, eu sei. A velha é uma parada mesmo. Se não se importar. Ei, não vai matar ninguém com isso. Não acertaria. Ela é muito pequena.